Salve, salve suas lendinhas, cabeça do seró, tudo certinho com vocês, seus ProPlay capudo do Xiaomi Poco F3 Comigo tá tudo ótimo, de boa na lagoa, graças a Deus Seja todo mundo bem-vindo pra mais um vídeozão aqui no canal Major Play Game É canal de sensibilidade pros telefones da Xiaomi em específico Hoje eu preparei pra essa tropa capuda que tanto tava me pedindo, mandando mensagem, comentando nos vídeos aqui, né? Pô, Major, traz sensibilidade e DPI pro Poco F3 Tá aqui, tropinha, pra vocês toda a configuração completa e atualizada Onde eu tenho 100% de certeza que vai tá ajudando cada um de vocês a tá subindo capa muito mais fácil nessa nova atualização do Free Fire Vou tá ajustando a sua sensibilidade, vou tá passando algumas configurações adicionais Tanto de desempenho como algumas configurações que vai tá aumentando e melhorando ainda mais a sensibilidade do seu Poco F3 Configuração do Game Turbo, tamanho do botão de tiro, tudo nesse vídeozão aqui Então eu peço pra você estar assistindo até o final pra acompanhar tudo certinho E não tá perdendo nenhuma configuração que pode tá facilitando Claro, você ia tá dando só vermelho no seu Xiaomi Poco F3 Galera, não fica de fora, já clica no botão de inscreva-se, beleza? Antes de iniciar as configurações e deixa o like Vem comigo! Vamos lá suas lendinhas, aprenda aí as configurações do Game Turbo F3 Vocês vão me apesar de configurações adicionais e abre as opções de acessibilidade Puxa pro lado do ícone visual e ativa essa opção, removendo uma opção, beleza? Puxa pro lado duas vezes até chegar nas opções de clica Clica nessa segunda opção, atrasa o AutoCay e pressiona Coloca no curto, beleza galera? E aqui abaixo tem um tempo de permanência ou atrasa antes do clique E eu recomendo que vocês não estarem arrastando tudo pro mínimo No final vocês vão atirar essa última configuração E sempre o mouse é grande no seu Xiaomi Poco F3, beleza? Logo segura galera, vocês vão tá retornando E vai tá vindo aqui nessa segunda opção E de homem entrada, teclado e mouse Configuração da velocidade do sensor ou velocidade do ponteiro Vocês podem tá deixando no máximo, beleza? Retorna E agora sim vocês vão tá abrindo as configurações Aqui das opções do desenvolvedor, beleza? Logo no início tem uma configuração aqui pra vocês Estarem modificando, que é preferência de drag de jogo Procura pelo Free Fire e se tiver padrão Mas essa segunda opção de drag de jogo, beleza? Logo em seguida galera, vocês vão retornar E vai tá abrindo as opções do desenvolvedor E vai chegar nessas animações de janela, transição, direção Todas elas, como eu sempre faço pra vocês E recomendo, né? Deixa desativada, desligada Beleza, pra tá melhorando o desempenho Do seu corpo F3 E lá embaixo vai procurar o limite de processamento Em segundo plano Deixa o álbum atrasar quando for jogar No máximo 3 processos, beleza? Vamos agora pra menor largura Que é a DT que eu preparei Do seu corpo F3 Pra você tá utilizando nessa nova atualização Do que faz a DT 581, beleza? Ou 620, beleza? A tropa 520, 21620 É as duas opções de DPI No seu chakra F3, beleza? Só dá o carro Saindo das opções do desenvolvedor Vocês vão ver aqui nas configurações de tela Procura aqui pelo tamanho do texto Pera aí, tropa, eu fiquei errado Agora sim No tamanho do texto Vocês vão tá arrastando tudo Pro mínimo E pra tá chamando toda a configuração Vem aqui em modo de cala-feia Procura pelo Free Fire E tudo já ativado Vocês vão tá ativando, beleza? Abrindo aí, tropinha As configurações do Game Turbo Vocês vão vir aqui no Free Fire E vai tá abrindo as configurações adicionais, beleza? Clica aqui nessas duas primeiras configurações De resposta a detox Sensibilidade a detox continuos Vocês vão clicar e vai tá arrastando Essas duas primeiras pro máximo, beleza? E essa última configuração A área resistente a detox Vocês vão marcar a primeira opção Que no caso é nenhum, beleza, tropinha? E aí, galera Eu sempre vejo essa paradinha Nos conteúdos aqui do canal Major Play Gamer Coisa de no máximo 30 segundos apenas Pra tá lembrando mais uma vez Cada um de vocês que ainda não se inscreveu Aqui no canal Major Play Gamer Mano, é muito importante, né? Tá pedindo pra galera tá se inscrevendo Deixando o like Porque, galera 90% da grande maioria que chega aqui no canal E as configurações de sensibilidade E DPI vai embora, né? Testar, treinar Às vezes acaba Até se esquecendo de se inscrever Deixar o like Isso prejudica demais Tanto o crescimento do canal Como o crescimento do videozão aqui Então Suas lendas É de graça Se você não paga nada Vem fazer parte aqui do canal Major Play Gamer E se junta a tropa capuda Quero ver todo mundo que joga no Xiaomi Poco F3 Brotando no canal Major Play Gamer Se inscrevendo E claro, deixando o like Como eu tinha falado lá no início, né? Quanto mais like vocês vão deixando no vídeo Mas esse vídeo aqui O YouTube vai recomendando Pra outras pessoas Que tá pesquisando ali Uma sensibilidade E uma DPI Pro seu Xiaomi Poco F3 Beleza? Vamos agora Para as configurações De sensibilidade completa Tudo certinho Passo a passo Pra vocês Que eu vou tá explicando E o tamanho do botão de tiro Galera É o seguinte Vocês vão tá escolhendo Alguma daquelas duas DPI Que eu soltei lá No início do vídeo Beleza? Escolheu a DPI Beleza Entra no Free Fire E vai tá colocando Essa sensibilidade Que eu vou tá passando Pra vocês Geral Vocês vão deixar Na 95 Ponto vermelho Vocês podem colocar Na 97 Mira 2x Vocês podem deixar Na 91 E mira 4x Vocês vão colocar Na 98 Beleza? Mira WM E olhadinha Essas duas opções O ideal é vocês Estarem regulando Da sua maneira Como eu sempre falo Tanto a WM Olhadinha Pode tá regulando Da sua maneira Beleza? Uma segunda opção Também de sensibilidade Que eu posso tá passando Pra vocês Ah, Major Eu coloquei a primeira opção Que você passou Não curti muito Não consegui me adaptar Uma segunda opção Pra você não tá perdendo Toda a configuração Que eu passei no vídeo De DPI As configurações adicionais Enfim É você pegar Da mira geral Até a mira 4x E arrastar tudo Pro 100 Galera Coloca tudo no 100 Vai pra ilha de treinamento Coloca um CS clássico Apenas pra tá testando A sua mira A sua sensibilidade Antes de colocar Uma ranqueada Enfim Coloca tudo no 100 E você mesmo Vai regulando A sua sensibilidade Como é que eu vou tá regulando Vai abaixando De 2 em 2 Da geral Até a mira 4x Beleza Tropinha Até você encontrar Um ponto ideal Da sua sensibilidade Beleza Mas lembrando É uma segunda opção Se vocês não curtirem a primeira Botão de tiro 50 Tá aí Toda a configuração Completa e atualizada Pro seu Poco F3 Espero que vocês tenham curtido E valeu Tchau